E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Luiz WHWWBW. Vamos lá, clã. Baixinho. Com a foto do véi da Havan. Guys, a conta do véi da Havan está em rublo. Por quê? Porque o véi da Havan não quer saber de 100. O véi da Havan quer saber de 1 milhão. E não importa se é 1 milhão de rublos ou se é 1 milhão de dólares. Está tudo na mema. 150 dólares em rublos. 13.348. 13.348. Rublos. Usando o cupom CALVO, 30% de bônus. 13.348. Vai para 17.352. Boa sorte, meu lindo. 17.352. Salo Mini. Fé. Se der merda, é choro. Ai, já começou logo é beitando. Um depósito para eu sair. Ô, Loco, Leozinho. Você forrou uma card 2KDOM hoje, mano. Saulo, o que está acontecendo com a Twitch? Vem, faquinha. Ai, podia ter parado aqui, né? Vamos. Saulinho, faz a boa de uma card 5DOM para mim. Não, uma card 5DOM eu nem pego, irmão. Com todo o respeito do mundo o bagulho aqui. Não é busco, é faca. Boa bagudinha. Inclusive, nós temos que escolher a skin que nós vai presentear a galera lá do INC. Opa! Toma, Shadow Dagger. Oh, meu Deus. Pode. Já começamos bem. Ainda tem 7K de saldo ali para nós continuar brincando. Let's. Será que dá para pagar? Ah, claro que dá. Duas facas seguidas. É disso que eu estou falando. Aqui já estamos no Profit. Aqui já estamos no Profit. Seguimos. Seguimos. Não demos a sorte maior ainda de vir a M9 Gamma Doppler, a Flip Tiger Tooth. Mas, pô, essas duas Shadow que veio já está legal. Mas eu quero mais. Se puder pagar a outra. Título do vídeo. Ele pediu uma skin de 5 dólares e ganhou duas facas. É, então. Podia caber mais alguma coisa aqui, hein? Fé. É, não cabeu, não. Não cabeu, não. Mas está valendo demais. Dezoito mil trezentos e sessenta e oito rublos. Ganhamos duas facas para o baixinho vulgo velho da Havan que só queria uma AK de 5 doll. Ele só queria uma AK de 5 doll. Deixa eu pegar aqui para ele, vai. Então toma, my friend. Pega aí sua AK de 5 doll que você estava querendo. Ah, ele queria a AK de 5 doll aí. Pega a AK de 5 doll e ainda leva mais duas facas. Que truco. Isso porque o inscrito já ganhou hoje, né? A gente abriu a live agora há pouco e já teve inscrito forrando o mundo, ó. Duas balas. A gente não conseguiu estourar tanto no norte igual duas balas. Mas saímos para o inscrito com duas shadow daggers. Proveble, nove nove sete. E a outra, nove nove meia cinco. Nove nove meia cinco. Tá lá, não. Além de mais. Duas facas na conta dele. Cada faca vale a bagatela de 618 reais. Então aqui já temos 1.240 reais em faca. Ainda vai vir essa AK aqui que ele tanto queria. Vamos abrir as caixas grátis para ver se vem alguma coisa boa também aqui. Tá. Tá. Não precisa nem ser a de mil, velho. Pode ser essa daqui mesmo. Toma. Toma. Alpe Ateres na conta. Esse M4A1 aqui é bem da bonita. Será que Double Green aqui? Double Green? Foi nada. Coisa linda. Depositamos um total de 150 dólares para ele. Saímos com duas facas. A Alpe e a AK. Uma Alpe Ateres e uma K Slate. Mano, só aqui foi 620 mais 620. 1.240 com mais as duas skins aqui. Vamos colocar... Vamos colocar mais 20 real. 1.260. 235 dólares para o inscrito 100% de lucro. Caso ele que tivesse depositado seria 85 dólares de lucro. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus. 2 facas na conta do baixinho vulgo velho da Havan. Deixa eu ver como que... Deixa eu ver não, né? Que eu já sei. Olha como é essa faca lá no jogo. Porra, ela tem muito seu valor. Float 0,19. Float super bom. Top, hein? Parabéns, meu lindo. CSGO.net, cupom calvo. Chama no profite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.